Música Muito boa tarde pra você, tá no ar o Fuzoeira TV Domingo dia 21 de março de 2010 Eu já tava ficando com saudade É muito bom ter a sua companhia todo domingo E hoje o programa tá bom demais E a gente começa lá em Magé A nossa lourinha foi atrás do Fábio Júnior Em homenagem ao mês das mulheres Vocês merecem, mostra aí pra galera É claro que o Fuzoeira TV Não poderia deixar de homenagear as mulheres No mês de março E o nosso presente é o show de ninguém mais Ninguém menos que Fábio Júnior O queridinho da mulherada Fuzoeira TV, vem ver Música A prefeitura de Magé preparou um super show com Fábio Júnior Para homenagear o mês das mulheres O queridinho da mulherada, como sempre, arrasou e animou todo o público Com seus grandes e eternos sucessos O que você tá achando desse show em homenagem ou já das mulheres? Tô achando maravilhoso Principalmente, se eu ando com o Fábio Júnior O dia da mulher é todo dia Porque sem vocês a gente não é nada Fantástico É maravilhoso o Fábio Júnior Vem do Rio só pra curtir o Fábio Júnior? Eu vim acompanhar minha mulher Sem ciúmes, não? Lógico que não, me garanto, pô O prefeito tem focado muito na área da cultura, né? Teve o Réveillon, teve o Carnaval, que foi o maior da Baixada Fluminense E agora o show do Fábio Júnior Quais são os próximos projetos? Aniversário da cidade, né? Que Magé completa esse ano 445 anos É uma das cidades mais antigas do Rio de Janeiro Mesma idade do Rio de Janeiro E a gente pretende fazer um mês de eventos E a gente deve fazer agora também a Semana Santa A gente tá contratando alguns atores de renome Pra vim ensinar a Semana Santa aqui em Magé Vim reclamando muito que Magé não tinha cultura Mas não é verdade Mas é um município da Baixada, município pobre Mas que também tem a sua parte cultural Nós somos donos da primeira estrada de ferro do Brasil Que é a estrada de ferro que liga Mauá, Petrópolis Estamos revitalizando ela Somos terra de mané Garrins E a gente quer mostrar isso pro estado inteiro também São todas as armas que sabem da mulher Hoje não vem Agora não vai ter notícias Não vem, vem, vem Não faz essa cara de mim Não tem nada com isso Vem, para com esse mal que eu já fiz Faça o que quiser eu te pego Mas quem possa ter isso Faça o que quiser eu te rendo Mas quem possa Quais são as expectativas em cantar pela primeira vez em Magé No dia de comemoração do Dia da Mulher? Dia, semana e o mês Vocês merecem comemorar Todos os dias também Todos os dias, caramba Sem vocês a gente não é nada Fábio Júnior falou também sobre o seu mais novo CD Romântico A gente acabou de lançar agora em dezembro Foi uma coisa É um universo de música assim Muito Que eu fui forçar a música caipira A mesma moda de viola Caramba Eu gostei pra caramba do resultado Vamos ver até onde a gente vai E como é que é ver o seu filho Seguindo os seus passos Dando o seu sucesso todo Passos melhores que os meus Tá com 19 anos Tenho uma vida toda pela frente aí Eu falo pra ele Vai ter uma carreira linda O pessoal fala que ele é parecido com você Concorda com isso? Pô, que bom Eu me sinto orgulhoso pra caramba Então pra finalizar Deixo um recadinho pra todas as mulheres Que estão te assistindo Obrigado Beijo Obrigada, Fábio Sincesto A noite do Rio passa por aqui